Muito boa tarde pra você, Hassan e a todos que acompanham a programação da Band Curitiba e vamos com o nosso Band Cidade de Primeira Edição desta quarta-feira, hoje 6 de janeiro de 2016. Oito pessoas morreram e dez ficaram feridas em um grave acidente na região noroeste do Paraná. Em Foz do Iguaçu, foram sepultados os corpos de cinco paranaenses da mesma família que morreram em acidente no Ceará. Donos de agência Interlaken, que faliu e deixou quase 200 pessoas no prejuízo, prestam depoimento. Paranaguá confirma epidemia de dengue. Desde agosto, quase 500 casos da doença foram registrados. Governo do Paraná suspende processo de aposentadoria a auditores fiscais suspeitos de corrupção. Pragas urbanas invadem estações Tubo do Trânsito Transporte Público de Curitiba. E ainda, Banco do Brasil aprova a compra do HSBC pelo Banco Bradesco. Tudo isso você confere no Band Cidade de Primeira Edição, que está começando agora na tela da Band Curitiba. E nós começamos esta edição do Band Cidade de Primeira Edição com imagens da capital paranaense. Curitiba, que tem 24 graus agora, com dia de sol, mais uma vez, a máxima é de 27. Mas não se engane, podemos ter chuva ao longo do dia, especialmente durante a tarde, segundo a previsão do CIMEPAR. Os proprietários da agência Interlaken, aquela que fechou no final do ano passado e deixou quase 200 pessoas no prejuízo, foram até a delegacia prestar depoimento hoje. O prejuízo às vítimas pode chegar a 2 milhões de reais. Lúcia Fontoura, uma das sócias da operadora de turismo, chegou na delegacia por volta das 11 horas da manhã. Ela entrou rápido ao lado dos advogados e foi protegida pela polícia, porque várias pessoas que não conseguiram viajar por conta do fechamento da empresa, estavam esperando do lado de fora da delegacia. Nós planejamos o ano passado, na virada do ano passado, para fazer essa viagem juntos. Então, nós já tínhamos nos programado para isso, e agora estamos encontrando dificuldade de viajar os seis juntos, como havíamos programado. E assim, o nosso prejuízo é em torno de 12 mil, o financeiro. Só que agora a gente não consegue encontrar as passagens como a gente queria e como havíamos planejado. Quase 130 pessoas já registraram o boletim de ocorrência e o prejuízo pode chegar a 2 milhões de reais. Uma das vítimas gravou a conversa com Marcele Fontoura no dia 19 de dezembro. O rapaz desconfiou do golpe, porque ligou para o hotel onde deveria ficar hospedado, e descobriu que as reservas não foram confirmadas. A sócia da empresa ficou irritada com a cobrança do cliente. Eu queria que se me passasse o localizador correto com a minha vaga no avião, eu queria que você reservasse o hotel, foi por isso que eu contratei a Interlaken. Não estou entendendo o porquê disso tudo, sendo que você tem um contrato em mão, você tem tudo em mão, eu não consigo entender. Eu não consigo. Você está desconfiado, você está achando que você não vai ter voo, que você não vai ter reserva, é isso que está acontecendo. Então, Raquel, você não deveria ter comprado na minha empresa. Além de crimes contra o consumidor, os sócios podem responder por estelionato. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os documentos de pelo menos 15 pessoas foram usados de maneira ilegal. Bom, além do crime contra o consumidor, tem alguns delitos que acabam se configurando como estelionato. Cito como exemplo aqui a utilização de dados de passageiros ou de clientes que eles detinham. Então, eles tinham RG, passaporte, número de cartão de crédito, conta bancária, e utilizavam esses dados para poder fazer financiamento, para levantar valores. Então, isso acaba configurando o delito previsto no artigo 171. Isso foram mais ou menos quantos casos? Foi o caso de Adriana. Ela e o marido parcelaram uma viagem para os Estados Unidos e o Canadá em 10 vezes no cartão. E uma das cobranças foi indevida. Eles fizeram a reserva e no dia 15 de 10 a reserva caiu por falta de pagamento. E, além disso, ainda eles passaram o nosso cartão duas vezes. Um no dia 2 de novembro e outro no dia 3 de novembro, se não me engano. A gente questionou, pediu o estorno do cartão porque estava errado e tal. E eles enrolaram a gente quase uma semana. A polícia está fazendo investigação a respeito do patrimônio das empresas e pessoais também, para ver se tem alguma possibilidade de ressarcimento. Inclusive, é uma das perguntas que a gente pretende fazer para os interrogados, é sobre o ressarcimento desses danos aí, que em alguns casos são altíssimos, chegaram aí a R$ 70 mil. Essa agência, a Interlac, que tem 30 anos, tinha pelo menos porque fechou no ano passado, 30 anos de história em Curitiba. E que esse caso fique também de alerta e de aprendizado para quando nós formos fazer viagens, fecharmos pacotes de viagem. Porque o que fez aquele cliente de ligar para o hotel, de tentar confirmar na companhia aérea, é o que todo mundo devia fazer. Às vezes a gente confia tanto na idoneidade da empresa, da agência de turismo, e acaba não fazendo isso. Então, para se precaver, é melhor confirmar tudo diretamente com os proprietários dos hotéis e também com a companhia aérea. E agora a gente vai para o interior do estado, uma tragédia por lá. Oito pessoas morreram e pelo menos dez ficaram feridas em um grave acidente na madrugada de hoje. O acidente foi entre ônibus e caminhão e aconteceu na região sudoeste do Paraná. Logo na chegada onde aconteceu o acidente, foi possível perceber um cenário não tão comum como os que já presenciamos. Foram duas carretas e um ônibus. Estes, os veículos envolvidos e um saldo de oito pessoas mortas. Entender o que aconteceu para essas pessoas seria difícil, mas saber que quem se foi, assim, de uma hora para outra, é mais difícil ainda. A gente perdeu grandes amigos aí. O ônibus transportava trabalhadores rurais. Eles saem logo cedo, por volta das quatro horas da manhã. São cerca de uma hora e meia até o destino. Eu entrei em choque, eu estou em choque até agora. Eu acho que a hora que eu começar a chorar vai desabar tudo. O acidente ocorreu próximo a Engenheiro Beltrão. Segundo que foi apurado, o condutor deste caminhão estava descendo quando o veículo faltou os freios. Este outro motorista, que não quis gravar a entrevista, apenas nos falou que ele estava no mesmo sentido. E notou que o caminhão de trás estava muito rápido. Ele tentou tirar pela direita, mesmo assim foi atingido. O caminhão só foi parar no meio desta plantação de soja. O caminhão de trás, infelizmente, bateu violentamente contra o ônibus, que vinha no sentido contrário. A imagem mais chocante deste acidente é justamente esta aqui. Como que ficou o coletivo ônibus. Aqui a gente percebe, para ter uma ideia, o volante, como que ficou aqui no impacto. O caminhão que estava à frente, ele verificou que o caminhão que estava atrás, deu o sedal de luz. E dando a entender que não conseguia iria parar. E para evitar a colisão traseira, possivelmente o mesmo tenha colocado o seu veículo à esquerda, vindo a bater frontalmente com o ônibus que vinha no sentido contrário. Além das oito pessoas que morreram, pelo menos cinco continuam ainda internadas. O desespero dessa mãe, que chegou logo depois, revelava ali a dor de ter que receber a notícia que o filho de apenas dezoito anos estava no ônibus. Chegou, está ali, ó. Cadê ele? Me ajuda, Alain. Alain, está lá, vamos lá, vamos lá para a senhora dar um abraço nele, ó, a bolsa. Vem assim. Vem assim. Isso tá meu. Que tragédia. A cidade de Paranaguá, no litoral do estado, aparece na lista dos municípios com epidemia de dengue. É isso que mostra um relatório divulgado ontem pelo governo do estado. O município litorâneo registra 491 casos da doença, isso desde o mês de agosto. Ainda hoje, o governo deve anunciar medidas para combate ao mosquito da dengue. O objetivo, é claro, é diminuir o foco da criação do mosquito. Em todo o estado, 1.726 casos da doença já foram confirmados, dois na forma mais grave. O Paraná também investiga 24 casos suspeitos do zika vírus e quatro casos da febre chikungunha. Essas três doenças que são transmitidas por esse mesmo mosquito. A larva é aquela que você acabou de ver aí na sua tela. No total, em todo o estado, cinco cidades já sofreram com a epidemia de dengue. E é uma doença que não consegue ser controlada, não só no Paraná, mas em todo o país, por falta também de cidadania, por falta de responsabilidade, por falta de vontade de muita gente em se não deixar focos para o mosquito da dengue. E também no interior do estado, a gente fala sobre mais uma tragédia. Foram sepultados no fim da tarde de ontem, em Foz do Iguaçu, os cinco corpos dos integrantes de uma família que morreram em um acidente no Ceará. As vítimas eram pai, mãe e três filhas. A família Santos, a cada dois anos, subia até o estado do Maranhão para visitar a mãe de Patrícia. Dessa vez, após visitar as praias de Fortaleza, a viagem não teve volta. Sei que perdi minha filha, segui meus filhos, meus netos, meu genro. Foi uma perda grande, emoção demais, é dor demais, ninguém imagina. Mas como aconteceu e o que aconteceu, eu não sei. Quando nós se reuníamos, dizia que não precisava convidar mais ninguém. Juntava neto, genro, nora e filho, já era o suficiente para a festa. Eles estavam voltando de férias? Férias, já tinham passado, curtido Fortaleza e agora estavam voltando para casa para recomeçar. Um dos quatro irmãos de Josias chegou a ir até Jaguaribara para reconhecer as vítimas. Sandro afirma que o irmão não poderia ter feito a ultrapassagem que causou a colisão. Essa estrada aí, eu já conheci ela muito bem, porque ele sempre viajou, como você já havia dito aí. O povo está falando muito que ele ultrapassou um veículo, ele não ultrapassou um veículo nenhum. Pessoas que estavam a 100 metros de distância dele, na mesma via, falaram que ele estava indo muito bem, na frente. E essa van vinha de frente também, normal. E do nada, o Josias saiu da pista dele e bateu de frente com essa van. Como era muito cedo, a gente acredita que ele possa ter cochilado, dando um mal súbito ou alguma coisa do gênero. A gente tem que ser forte para conseguir responder, ajudar e consolar as pessoas. Amigos e familiares se reuniram para a despedida da família Santos. O velório na quadra de esportes do colégio Elenice Melhorança ficou lotado. O pastor, representante da igreja da família, deixou algumas palavras de conforto. Lamentamos muito. Eram bastante ativos, tanto ele, como a sua esposa, a Patrícia, como as suas filhas. Então, deixa uma perca muito grande, né? Tanto para nós, igreja, como para nós, família também. Lamentamos muito isso. E o Laboratório de Sismologia da USP, que é a Universidade de São Paulo, confirmou que a cidade de Londrina foi mesmo atingida por um terremoto no final do ano passado. Foi o segundo, só em dezembro. E por causa de toda essa situação, uma reunião entre moradores e autoridades foi realizada ontem lá em Londrina. Uma comunidade preocupada e ansiosa lotou o salão da paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Califórnia, na noite desta terça-feira. Mais de 200 moradores discutiram as possíveis causas dos tremores registrados na região. Participaram vereadores, representantes da Sanepar, UEL e Defesa Civil, além do prefeito Alexandre Quiref. Os moradores começaram a sentir os tremores em dezembro, depois que uma obra da Sanepar foi concluída na região. Sinto que há algum erro na própria Sanepar, causado pelo próprio golpe de ariete, né? Para o Eloy, que já trabalhou na Sanepar, a causa dos tremores tem uma explicação. Isso aí é ar que está acumulado dentro da rede, porque a pressão é muito alta. A Sanepar sabe disso, mas não sabe onde é que está localizada a bolha. Sérgio Baus reforçou que um equipamento será utilizado para medir a pressão da água na adutora do Tibagi, que passa pelo bairro. Com isso, em aproximadamente 30 dias, será possível verificar qualquer possibilidade de falha no projeto ou na execução da obra. Nós estamos implantando também, junto com a Defesa Civil, junto com a USP e a UEL, um data log que vai medir, através de sistemas de registro, toda a pressão, o comportamento da pressão dessa adutora do Tibagi. Depois que o Centro de Sismologia da USP registrou dois fortes tremores, o primeiro no dia 14 de dezembro, de 1,8 na escala Richter, e o segundo, no dia 1 de janeiro, de 1,9, foi firmada uma parceria entre USP, UEL e Prefeitura de Londrina, que resultou na instalação de quatro sismógrafos na cidade. A parceria vai ajudar a esclarecer o motivo e a origem dos abalos. Para isso, a USP emprestou quatro sismógrafos e dois técnicos da Universidade Paulista, já estão na cidade, para acompanhar o processo. Nós não vamos estudar o passado, a gente vai estudar o futuro, os próximos sismos, se eles ocorrem. Para mim, na minha experiência profissional, eu estou descartando o sismo natural. Eu estou trabalhando com a hipótese de sismo artificial provocado pelo homem, ou seja, por obras. Pois é, agora vai ficar a investigação sobre esse caso também. A gente fala agora de Operação Publicano, aquela que mostrou indícios de corrupção na Receita Estadual do Paraná. O governo do estado suspendeu os processos de aposentadoria dos auditores fiscais, que são réus já nessa Operação Publicano. A decisão é da Secretaria Estadual de Administração e Previdência e veio depois de um pedido do Ministério Público para suspender o processo de aposentadoria. A Secretaria da Administração também pede que sejam revistos os pagamentos de aposentadoria que já foram feitos a auditores que respondem a processos administrativos. Ou seja, pode ser que aqueles que já estão aposentados e receberam, mas que, caso sejam comprovadas irregularidades, tenham que devolver dinheiro para os cofres públicos. De acordo com dados do Ministério Público, as fraudes no recolhimento de impostos para a Receita do Paraná causaram um prejuízo na casa do R$ 1 bilhão. E daqui a pouquinho a gente fala sobre economia. O Banco Central aprova a compra do Banco HSBC pelo Bradesco. Os detalhes você vê depois do intervalo. Estamos de volta com o Banco de Cidade 1ª edição e vamos a Ponta Grossa. Por lá, 23 graus agora. A máxima prevista é de 28. Também tem possibilidade de chuva. No final da tarde, comecinho da noite. E o Banco Central aprovou a compra do Banco HSBC pelo Bradesco. O negócio foi fechado no mês de outubro do ano passado, quando o Bradesco fez o pagamento de 5 bilhões e 100 milhões de dólares. A compra ainda tem que ser aprovada pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Lembrando que a sede do Banco HSBC no Brasil fica aqui em Curitiba. Só na capital são quase 8 mil funcionários da instituição. Por enquanto, a gente ainda não tem informações sobre demissões, mas pode ser que alguns funcionários acabem sendo desativados, acabem sendo demitidos por causa de toda essa mudança. O centro de Curitiba está infestado de pragas urbanas. Os ratos já invadem até as estações tubo de ônibus da capital. A presença de ratos nos centros das grandes cidades tem aumentado. E o motivo está aí. Um pouco de comida deixada aqui, outro resto jogado por lá. É que esse é o alimento preferido dos roedores e também dos pombos. Olha só esse vídeo gravado em Curitiba. Vários ratos dividindo um banquete no centro da cidade. Em 2015, a Prefeitura de Curitiba atendeu mais de 250 solicitações para o controle de roedores. Mas sozinha, a administração municipal não tem dado conta do problema. O principal problema é o aporte, ou seja, a quantidade de alimento que fica disponível principalmente do período da noite, tanto para rato, barata e pomos. Por isso, se trata também de um problema social, já que na região há moradores de rua que acabam se alimentando na praça e deixando restos de comida. E tem um outro fator que está facilitando muito a vida dos ratos nas grandes cidades, viu? É que as prefeituras não podem colocar veneno onde há circulação de pessoas. Isso poderia causar um acidente com uma criança, por exemplo, ou mesmo contaminar outros animais. Mas tem mais uma coisa. Os predadores dos roedores que poderiam nos ajudar nesse controle estão praticamente extintos dos grandes centros. A cobra é um deles. E a gente, ainda bem, conseguiu afastá-las das cidades. Outros bichos que caçam ratos são os gatos e os cães. Mas o controle desses animais de rua é mais eficiente que o de roedores. É nojento, né? Mostra um pouco da falta de infraestrutura da cidade. Mas mostra que é um total descaso, né? Que tem muita sujeira, por isso que acumula esses animais. Mesmo com chances remotas, esses bichos podem transmitir doenças. O roedor, a ratazana, o animal urbano, é o principal reservatório de uma bactéria, que é a leptospira, que causa uma doença chamada leptospirose. Agora, isso é bastante importante esclarecer que a praça pública, pelo fato só de ter roedores, isso não a transforma em um local de alto risco para a leptospirose. É preciso ter outras condicionantes, como chuva e alagamentos frequentes, saneamento básico deficiente, para você poder dizer que uma área é de risco para a leptospirose. Mas para quem passa pela Praça Tiradentes, o marco zero de Curitiba, o medo maior não é dos animais, hein? Esses meninos aí fumando droga, né? Tá muito ruim, né? Não dá nem para a gente mandar as crianças sozinhas para cá, para o centro. Ah, é tudo, né? Criminalidade, pombo, rato, tem de tudo aí, né? Pouca solução. E vamos agora com imagens do litoral do estado, por lá, 28 graus. A máxima para hoje é de 32, o tempo fica quente ao longo do dia. O sol está brilhando lá no litoral, mas também pode chover, segundo o CIMEPAR. E agora as notícias que você acompanhou aqui. Oito pessoas morreram e dez ficaram feridas em grave acidente na região noroeste do Paraná. Em Foz do Iguaçu, foram sepultados os corpos de cinco paranaenses da mesma família que morreram em acidente no Ceará. Donos da agência Interlac, em que faliu e deixou quase 200 pessoas no prejuízo, prestam depoimento. Paranaguá confirma epidemia de dengue. Desde agosto, quase 500 casos da doença foram registrados. Governo do estado suspende o processo de aposentadoria a auditores fiscais suspeitos de corrupção. O Bande Cidade desta quarta-feira fica por aqui. A gente volta amanhã, meio dia e quarenta. Uma ótima tarde para você, na companhia agora do Boa Tarde Paraná, com Val Santos.